Está prestes a ser iniciada a nossa gravação. Bom dia, professores da Diretoria de Ensino de Mauá, que comporta as cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Professores de arte, bem-vindos à 28ª TPC de Arte Teatro 2. Sabemos que nós vamos trabalhar teatro em todo o estado de São Paulo, com todos os professores de arte da primeira série do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, com os alunos da EJA, CEJA, ETE, PEI e também os alunos do Prisional. Mas antes de falar sobre isso, e lembrando que no quarto bimestre nós vamos trabalhar artes visuais, eu sugiro para vocês a leitura do livro Portinari Três Momentos, da professora Elza Eisenberg, da USP. Se for autorizado, ainda este ano nós faremos um curso sobre Portinari para dar introdução ao quarto bimestre, que é artes visuais. Este livro, ele existe fisicamente, Portinari Três Momentos, mas ele também está disponível no link que eu coloquei aí para vocês. O PowerPoint a gente manda para vocês, tanto no e-mail, como também nós colocamos, né? no nosso grupo OT de Arte, tá? Então, vocês vão ter acesso também a este link, Portinari Três Momentos, que é um livro da professora da USP. É um preparatório para o nosso curso e para o nosso quarto bimestre, que vai ser artes visuais, ok? Então, fica aí este recado. Também gostaria de falar para vocês, estão convidando vocês, a verem a exposição Janelas da Arte, que é uma exposição online, também promovida pela USP, pelo Centro Mário Schemberg. Mostra a crise da pandemia COVID-19 e propõe a valorização da vida. Aí está o link para vocês. Você quer ver a exposição online? Quer indicar para seus alunos uma exposição que fala sobre a pandemia e propõe a valorização da vida? Então, acesse este site. A exposição é uma exposição de fotografias e de vídeos, acontecimentos durante a pandemia. Gente, todos os grandes acontecimentos da humanidade, eles precisam ser registrados. Por exemplo, Picasso registrou a guerra. Portinari registrou aqui no Brasil a guerra que acontecia no mundo. Então, o registro artístico, ele é muito importante, inclusive com os nossos alunos. Nesse retorno, se nós falarmos de pandemia, se nós falarmos de COVID, se nós falamos de retorno, de alguma maneira nós podemos propor registros escritos de vídeo, de foto. E esses registros, eles são muito importantes para contar o momento que nós estamos vivendo. Ou seja, estará na história da humanidade. Esses registros estarão na história da humanidade. É possível trabalhar o tema pandemia na escola, né? Na linguagem teatral? É possível? Nós vamos agora falar sobre teatro. Então, primeiramente, faça um diagnóstico sobre o conhecimento da linguagem teatral dos seus alunos, do primeiro ao dono ano, do médio, eja, ceja, ete, pei e prisional. Então, pergunte para os seus alunos, você já foi no teatro? Viu teatro na escola, na igreja ou outra instituição? O que você viu? Assiste representações pela TV? Em novelas, filmes e seriados? O que assiste da TV com a participação de atores? Então, faça esse diagnóstico. Mesmo os alunos que nunca foram ao teatro tradicional, eles já devem ter alguma experiência sobre a linguagem. E também eles veem televisão. Na televisão, há representação. Desculpa, minha gente. Falando com essa máscara, entra uma poeirinha na garganta. Aí fica difícil falar. Então, vamos pensar nesse diagnóstico. Teatro, o teatro tradicional, mas o teatro também fora do teatro. E há representação na TV e no cinema. Vamos conversar com os nossos alunos sobre isso antes de introduzir a linguagem do teatro em todas as séries, ok? Mamulengo. Nós já ouvimos falar de mamulengo, que é um divertimento popular que consiste em representações dramáticas por meio de bonecos. Nós já ouvimos falar. Mas será que os nossos alunos conhecem essa linguagem teatral? Na nossa última OT, antes das férias, nós conversamos muito a respeito de trabalhar com dedoche, com fantoche e outros elementos e outros objetos, e outros objetos, o teatro objeto, porque muitas vezes o aluno está tímido, ele está com dificuldade de se expressar perante os colegas. Agora, se nós trabalhamos com bonecos, dedoches, com coches e outros elementos, os nossos alunos, eles se soltam mais. Eles colocam a voz naquela personagem e isso facilita a comunicação. Então, vamos falar para os nossos alunos a respeito do mamulengo. É o teatro de bonecos do Nordeste brasileiro, mas é uma cultura popular que pode ser encontrada no Brasil todo. Vamos incentivar os alunos a criarem seus mamulengos com materiais simples e que são encontrados em casa? O mamulengo se tornou patrimônio cultural e material em 2015. A brincadeira, como é chamada a apresentação de mamulengo, é um ofício repassado oralmente por convívio familiar ou de mestre para aprendiz. Em 2015, foi reconhecido como patrimônio cultural e material brasileiro. pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é o IFAM, e passou a ser chamado de forma unificada como teatro de bonecos popular do Nordeste. O que é isso de patrimônio? O que é isso de tombamento? Ainda os nossos alunos, muitas vezes, não sabem o que significa tombamento. Tombamento é inscrever no livro tombo. Neste livro, são registrados patrimônios materiais, como casas, construções, paisagens, locais e também o patrimônio imaterial, como dança, música, teatro e até fazer um pão de queijo, é registrado como patrimônio cultural imaterial do povo brasileiro. Isto é registrado no livro tombo para que essa cultura fique preservada para as gerações futuras. Então, o teatro de mamulenhos é cultura brasileira registrada pelo IFAM, que é o órgão máximo do Brasil. Acima do IFAM, existe a UNESCO, que são patrimônios culturais da humanidade. Imagine um Cristo Redentor. Um Cristo Redentor é patrimônio cultural da humanidade. A Cidade de Ouro Preto, patrimônio cultural da humanidade. As pirâmides do Egito, pirâmides são patrimônio cultural da humanidade. É a UNESCO que faz esse registro. Se a gente for pensar no Estado de São Paulo, então, nós temos o Condefate. O Condefate registra o patrimônio cultural do Estado de São Paulo. Por exemplo, o Museu Barão de Mauá, em Mauá, ele é patrimônio cultural do Estado de São Paulo. A Igreja de Ribeirão Pires, a Igreja de Taipa de Pilão, a Igreja do Pilar em Ribeirão Pires, também é patrimônio cultural do Estado de São Paulo. Além disso, muitas cidades têm os seus conselhos de defesa do patrimônio cultural. Mauá, nós temos defesa do patrimônio cultural através do Condefate. Condefate-ma. O que significa Condefate? O que é isso? Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico Histórico da Cidade de Mauá. Ok? Então, lembrando o que é um patrimônio cultural e lembrando que o boneco mamulengo é patrimônio cultural do Brasil. Aí nós temos alguns exemplos, algumas imagens de mamulengo. Geralmente, eles são feitos de papel machê. A cabeça e o corpo é feito de tecido. Normalmente, o artista coloca a mão e movimenta estes bonecos com a sua mão. Mas podem existir mamulengos maiores, mamulengos movimentados até por outras maneiras. Ok? Então, nós vamos pedir para os nossos alunos fazer pesquisa sobre essa forma de representação teatral. E, logo em seguida, nossos alunos farão os seus mamulengos para as suas apresentações. Lembrando, gente, uma coisa muito importante. Veja bem. Nós estamos no presencial e estamos também no online. Então, cada aula para cada classe será dada mais de uma vez. Nesta semana, é uma turma que está frequentando. Na semana que vem, é outra turma da mesma classe. A aula será a mesma. Às vezes, tem até três turmas em revezamento. Então, minha gente, é muito importante que a gente não pense na quantidade de conteúdo, mas sim na qualidade. Tá? Por quê? Porque nós vamos fazer a aula no presencial. Essa aula será também no online e será no presencial para outra turma na próxima semana. Olha só que interessante. Então, vamos priorizar a qualidade em detrimento da quantidade. Tá bom? Vamos pensar nisso para a gente fazer um trabalho e não ficar muito estressado, muito cansado e poder fazer um bom trabalho neste terceiro bimestre. Vamos fazer uma mulenha com uma bolinha de papel, uma garrafinha de plástico, um canudinho de papel higiênico e um pedacinho de pano? Veja esses exemplos no YouTube. Então, eu coloco aí dois links, dois exemplos, mas peça para os seus alunos pesquisarem o tema. Tá bom? É muito importante que eles pesquisem também no YouTube, porque essa pesquisa que o aluno faz aumenta seu conhecimento, ele tem que filtrar informações, e aí ele aumenta seu conhecimento em relação ao tema, mas em relação também como fazer uma boa pesquisa. Pesquise também vídeos curtos. Coloca no YouTube show de mamulengos e veja alguns vídeos curtos de como é este tipo de apresentação. Ok? Então, eu pergunto para vocês agora no chat se algum dia vocês já trabalharam com mamulengos. Se é possível trabalhar com mamulengos desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Mas primeiro tem que ter uma conversa, como nós estamos tendo, tem que ter uma contextualização, uma explicação. porque em arte nós trabalhamos com o tripé. Qual é o tripé? Fruir arte, que é ver arte. Contextualizar arte. O professor tem que falar, tem que explicar, tem que falar sobre o tema, as datas, tem que ter o contexto. E o aluno vai praticar, o aluno vai fazer. Então, o tripé da arte, segundo a Ana May Barbosa, que é uma professora que estuda como dar aula de arte, os professores trabalham no tripé. Fruir arte, contextualizar arte e fazer arte. Nós não podemos jogar o tema solto. Temos que ter sequências didáticas. Isso é muito importante. Eu não posso, a cada aula, resolver fazer isso ou resolver abordar aquilo. Eu tenho que planejar uma sequência. A nossa sequência didática para o terceiro bimestre é o teatro. Ok? Confeccionamos nossos bonecos mamulengos ou nossos fantoches ou nossos dedoches. E aí, nós temos que pensar no espaço cênico. O espaço cênico é considerado todo espaço onde se desenvolve algum espetáculo. O palco italiano é um palco em que os espectadores assistem à representação olhando de frente para o palco. Esse palco tem uma cortina que é fechada para a mudança de cenários ou para o final da apresentação. Então, esse é o palco italiano que a gente chama de tradicional. As nossas cidades têm teatro tradicional. Mauá tem. Ribeirão Pires estava em reforma. Agora, eu não sei. Vocês podem escrever aí no chat se Ribeirão Pires já terminou a reforma do seu teatro. e temos também um grande teatro, um bom teatro no Rio Grande da Serra. É claro que, com essa pandemia, não houve espetáculos, não houve apresentação teatral. O trabalho foi todo online. Mas, com essa tomada, talvez os nossos alunos possam, não imediatamente, mas com o tempo... possam, com o tempo, frequentar o teatro tradicional. Mas, enquanto isso, nós vamos fazer um palco de apresentação para os nossos bonecos. Mamulengo, dedoche, fantoche. Tá bom? Vamos, então, fazer um local para apresentação? Aí, os professores mais habilidosos, eu sugiro fazer um teatro a partir de duas caixas de sapatos. Tá aí o link do YouTube. Fica muito interessante, fica firme, e os alunos podem apresentar. Então, por exemplo, cada aluno faz um mamulengo ou um fantoche ou um dedoche. E o palco pode ser um palco comum, um palco para um grupo ou para uma classe toda. Os alunos confeccionam os atores, que são os bonecos, e confecciona também o teatro. O teatro. O que é um teatro? Quais são as partes de um teatro, o teatro italiano? Essas partes vão ter que estar no teatro menorzinho, feito de caixa de papelão ou caixa de sapato. Boca de cena. Boca de cena é a frente do palco. No palco italiano, é a parte onde o ator se apresenta. Então, a boca de cena tem a cortina que abre e fecha. Então, os nossos pequenos teatros, feitos de caixa de sapato, de caixa de papelão, de papel, eles precisam ter a boca de cena. o procênio é a parte do palco situada à frente do cenário. Avançando desde a boca de cena até a plateia ou até o fosso da orquestra quando houver. Trata-se de um prolongamento do palco que se projeta no mesmo nível desse. No nosso pequeno teatrinho, não precisa ter um procênio. Isso daí é mais para um teatro físico grande onde os alunos vão assistir. Mauá tem procênio, Rio Grande da Serra, eu não lembro, mas seria um prolongamento em relação à boca de cena. Aqui está uma imagem, tá? Um teatro grande, um teatro municipal, um teatro com galerias. Então, o procênio, esse prolongamento da rotina para frente até o fosso. A Sandra, a professora, está dizendo para a gente que no ano passado, cadê a Sandra aqui? Sandra, que no ano passado trabalhou dedoches, cenário, teatro de sombras e apresentação teatral em casa. Recebeu muitos trabalhos dos alunos. Sim, tá? É bem bacana esse tema. Ok, continuando. Existe também o formato de teatro elisabetano, entre outros, né? Existem muitos formatos, mas vamos falar também do teatro elisabetano. Neste teatro público, ele fica em volta do palco pelos três lados. Ele assiste espetáculo de frente, mas também assiste espetáculo de lado, que é o teatro elisabetano. Uma coisa interessante, na cidade de Santo André, não sei se você já viu espetáculos na cidade de Santo André, é um teatro que tem três palcos. Vocês já viram? Já tiveram oportunidade? Normalmente é usado como se fosse um palco italiano, mas existe também o lado direito e esquerdo, que são palcos laterais. Então, é um teatro com três palcos. Ok, então nós vamos falar sobre o teatro, mas também o local de apresentação do teatro. Onde as pessoas podem fazer teatro? Lembrando, né, que praticamente tudo começou com o teatro grego. Aí, nós tínhamos um teatro ao ar livre, as arquibancadas, um palco, um palco circular, tá? Existem alguns lugares que ainda existe uma mini-representação desse teatro. Por exemplo, na Gruta Santa Luzia em Mauá. Na Gruta Santa Luzia em Mauá existe um pequeno teatro grego. Em alguns lugares, em Santo André, do lado da Igreja do Carmo, Matriz, chama Igreja do Carmo, também existia, agora, há esse tempo que eu não vejo, eu creio que ainda existe um pequeno teatro no formato do teatro grego, que é um teatro ao ar livre, com a plateia circundando um espaço redondo. Então, nós vamos falar para os nossos alunos o que é representar, o que é teatro, e também as formas aonde esse teatro pode ser apresentado. quando os nossos alunos vão fazer os seus trabalhos, os seus palcos, os seus teatros de papelão, há muitas ideias. Por exemplo, se você pegar um papel ou papelão e dobrar em três pedaços, fizer a boca de cena, pronto, aí, você já tem um local para apresentação. com esse papel dobrado em três, um papel grande, um papelão, pode ser uma caixona de supermercado, se alguém tiver uma caixa de geladeira em casa, né? E você vai organizar, arrumar, dar vida a essa caixa de papelão, fazer uma boca de cena e pronto. O seu teatro está lá, está completo para as suas apresentações. E aí, os nossos atores podem ser os mamulengos, os fantoches, os dedoches, mas também você pode fazer os bonecos usando palito de sorvete. Então, você pega o palito do sorvete, cola, recorta de uma revista o corpo, o corpo de uma pessoa que está numa fotografia, numa revista, e cola no lugar da cabeça a fotografia de alguém, do seu próprio aluno. Ou, ainda, você pega a fotografia da revista e faz uma montagem com este palitinho de sorvete que tem um meio corpo e tem uma cabeça. Pronto, você já tem um, uma personagem para a sua apresentação. Está vendo? E olha que simples, neste exemplo de teatro, é uma caixa de papelão muito simples, ela não foi nem pintada, tem uma cortininha, pronto, os alunos já podem apresentar as suas ideias. Apresentando essas ideias, será que eles querem falar desse período que nós vivemos? Será que eles querem falar de tudo que aconteceu com eles quando eles estavam em casa durante a pandemia? Nós devemos de dar voz, sim, aos nossos alunos, eles vão querer falar sobre o tema. E o teatro é uma coisa muito importante, muito legal para falar sobre esse tema. A professora Sandra está falando que passou nos terceiros anos os dedoches do chapéuzinho vermelho e ao invés de levar a cesta, o aluno deveria levar a vovozinha a informação sobre Covid-19. Olha só! E os cuidados, os alunos têm cada imaginação maravilhosa, até mataram o lobo mal de Covid. Está vendo? Olha que interessante! o teatro é o momento para falar sobre os acontecimentos do mundo. Por quê? O que é arte? Arte é linguagem. Arte é linguagem que registra os acontecimentos do mundo. Ok? Podemos registrar os acontecimentos escrevendo, falando, fazendo reportagens, mas podemos registrar os acontecimentos através da arte, porque arte é linguagem. a pintura, a escultura, a música, o teatro, o cinema, a fotografia, a arquitetura e as formas híbridas atuais de arte são registros dos acontecimentos da humanidade. É esse que é o papel do artista. Muitas vezes, o artista, às vezes, ele não sabe explicar, mas através, com palavras, mas através da arte, ele se expressa. Ok? Também podemos fazer algumas apresentações com fantoches feitos de rolinho de papel higiênico. Olha no exemplo aí. Para quem está vendo as imagens, você deixa o corpo de rolinho, mudando um pouco as cores e fazendo bolinhas de papel, você consegue fazer elefantes, lobos, macacos e coelhos, cachorros e outros animaizinhos. A Irani Volpato, ela está falando que em São Bernardo tem o Parque Salvador Arena e tem um exemplo de teatro de arena, que é lindo. Muito bem, Irani. Obrigado pelo registro. Olha aí um exemplo bem simples de palco, que é um papel dobrado, onde você decora o papel, faz a boca de cena e pronto. Aí os alunos podem apresentar, podem conversar através dos seus bonecos, através dos seus objetos. É mais fácil para o aluno conversar através da personagem do que se expor ele mesmo. Pensem nisso, tá? Ok, olha um outro exemplo aí, bem simples. Um papel azul dobrado em três, a boca de cena, umas estrelas, né, para dar uma vida, um colorido, está aí o palco para apresentação. Se você fizer esse papel grande, né, aí serve para a classe toda e para várias classes. Aí você dobra e vai mudar de classe. já pensaram em levar um palco de papelão para a classe de vocês? O que é que iria acontecer? Como é que os alunos iriam se expressar? O que é que eles iriam falar? Vamos pensar nisso? Olha o outro exemplo. Então, são exemplos simples e que é possível fazer o teatro e levar esse teatro para a classe. Agora que nós estamos com a classe com alunos reduzidos, veja que interessante. Você pode levar de uma classe para a outra. Cada aluno se apresenta separadamente com seu dedoche, seu fantoche, seu mamulengo. Ok? Não vamos esquecer do teatro de sombras. Uma caixa simples com um papel sulfite na frente. Se você colocar a luz de um celular por trás, você vai ter a sombra nesse papel sulfite. É muito simples. Mas isso eles fariam em casa, à noite, porque precisa da ausência da luz no ambiente para você trabalhar o teatro de sombras. vamos pedir para os nossos alunos pesquisarem um pouco mais sobre o teatro de sombras. O que vocês acham? Existe um trabalho profissional de profissionais muito importante, muito interessante no mundo todo. E os nossos alunos podem ver online. Ah, tem a aluna Irani, tem um teatro que vira bolsa. Carreguei muito nas aulas de 2019 e quero usar logo nas aulas. É isso aí, professora Irani. Que legal, né? Muito bacana. E aí, o teatro de sombra projetada na parede. Esse trabalho eles também fariam em casa, porque precisa da escuridão, precisa que apaguem as luzes e que o local fique escuro. aí, com a luz de um celular, as figuras, as imagens, as mãos ou a própria sombra da pessoa é projetada na parede. Quem não gosta de brincar de sombras na parede? O que essas sombras diriam? Ah? O que esses alunos diriam se você colocasse o tema, por exemplo, em relação ao COVID, à pandemia, o que eles querem, se expressar, o que eles querem explicar, o que eles querem falar? O que eles diriam através das sombras? Tá? Agora, existem espaços não convencionais, como, por exemplo, o teatro de rua. Então, além do teatro, das cadeiras, das poltronas, do teatro italiano, do palco, muitas vezes, com orquestra e tudo, nós temos o teatro na rua, que é um outro espaço. Será que nossos alunos já viram a linguagem do teatro na rua, na praça, ou em outro lugar? Será que já viram? Vamos perguntar para eles? Se a gente não perguntar, nunca vai ficar sabendo. se a gente chegar já direto na aula explicando o que é teatro de rua, tudo bem, eles vão aprender, eles vão ter noção, mas eu preciso fazer o diagnóstico, eu preciso saber se eles já viram teatro de rua e se eles sabem o que é isso. Às vezes, o aluno já viu teatro de rua, mas não lembra. Ou acha que aquilo que ele viu não era teatro de rua, ou na praça, ou em outro lugar. Então, o teatro de rua, ele acontece muitas vezes às quartas-feiras aqui na Praça 22 de 90 em Mauá. Nesse período de pandemia, que não pode ter aglomeração, não está acontecendo. Mas é relativamente comum nas nossas cidades você ter teatro e até dança de rua. O pessoal da dança de rua continua se encontrando, apesar da pandemia, continua se encontrando fazendo street dance. Mas o teatro agora ficou um pouco parado nessa pandemia. Mas os nossos alunos já viram teatro de rua? Então, convide para ele, convide os alunos para eles pesquisarem na internet o que é teatro de rua. Para eles verem alguns vídeos, para eles entenderem o que é isso. Convidem para uma pesquisa. desde os alunos menores, desde o primeiro ano, com a ajuda dos pais, eles podem pesquisar o que é teatro de rua e quais são os principais grupos que existem no Brasil. Falando em teatro de rua, a gente lembra a palavra manbembe. Essa palavra vem da Idade Média, onde os artistas de teatro andavam nas suas caravanas de cidade em cidade fazendo suas apresentações. Há ainda atores que fazem esse trabalho, que é o teatro manbembe. Apresentação de cidade em cidade, de local em local, mas muitas vezes é financiado por alguma grande empresa. Por exemplo, todo artista precisa do seu mecenas. O artista precisa sobreviver, ele precisa viver, ele precisa de dinheiro, ele precisa comer, ele precisa cuidar da família, mas ele está trabalhando como artista, então ele precisa de um mecenas, que é alguém que financia o trabalho dele. Ser o mecenas ou precisar de um mecenas é uma coisa muito comum em relação aos artistas. Quem seriam os mecenas? A gente vê, por exemplo, que o Sesc ele financia muitas apresentações de teatro e outras formas de arte e outras indústrias grandes e outros bancos. Então, os mecenas eles precisam financiar a arte para que o artista possa trabalhar com arte. Senão, se ele está o tempo todo trabalhando para ganhar dinheiro de uma outra forma que não, da arte, como é que ele vai trabalhar com arte. Então, os mecenas financiam a arte e também muitas vezes o teatro de rua. agora, representação religiosa. Os alunos podem até falar assim, ah, eu nunca vi, ah, nunca fui no teatro, ah, nunca vi nada, ah, não, eu não sei. De repente, ele lembra que já viu alguma representação religiosa na sua igreja, na sua comunidade. É teatro? Sim, claro que é. a paixão de Cristo, muitas vezes representada. Existem grandes apresentações como lá em Pernambuco, representações da, da, de Cristo, da paixão de Cristo. Mas, existem também pequenas apresentações nas suas igrejas. aí o aluno vai lembrar, poxa, eu já vi, ah, então eu já vi teatro. Aí nós temos que ir conversando com ele para reavivar, né, a memória. Aí, se a gente pensar bem, muitos dos nossos alunos já viram representação de teatro. Será que os nossos alunos já viram o homem da perna de pau? É teatro? É performance? É cultura popular. O que o homem de perna de pau faz na rua pode ser considerado teatro? Ele coloca uma vestimenta, ele coloca a perna de pau, ele coloca roupas coloridas, ele fica lá alto e começa a andar na cidade. Será que os nossos alunos já viram essa forma de representação? É uma forma de representação. É teatro? ou é performance? O que vocês acham? Ah? Vamos pensar sobre isso. Qual a diferença entre performance e linguagem teatral? Existe diferença entre teatro e performance? Vocês já pensaram nisso? os nossos alunos do terceiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, que já tem uma capacidade de pesquisa um pouco maior? Esses nossos alunos, eles podem pesquisar o que é teatro e o que é performance. Não é a mesma coisa? Muitas vezes, o teatro pode acontecer na rua e a performance artística acontece na rua, mas é a mesma coisa? Então, segundo Guilhermo Gomes Penha, neste site que está aí para vocês, no slide, existe uma zona fronteira perigosa entre teatro e performance. Por que perigosa? Porque, às vezes, se confunde teatro e performance, mas, na verdade, não é a mesma coisa. Treinamento, virtuosismo, capacidade física são altamente valorizados no teatro, enquanto que, na performance, atitude, originalidade e carisma são muito mais apreciados. aí poderia ser uma das diferenças. Então, se nós vemos uma apresentação na rua, nós podemos perguntar é performance ou é teatro? Então, precisa se aprofundar um pouquinho nesse tema para entender um pouco mais porque existe, sim, diferença. Ainda, segundo Guilhermo Gomes Penha, mesmo as formas mais experimentais e antinarrativas de teatro, que não depende de texto, tem um começo, uma crise dramática ou uma série de crises e um fim. Então, toda narrativa teatral, ela se dá num palco convencional, italiano, elizabetano, pode se dar na rua, mas tem esta sequência, começo, meio e fim. um evento performático ou ação performática é apenas um segmento de um processo muito maior que não está totalmente disponível para o público. A performance, ela tem um motivo artístico para acontecer. O público vai ver um pedaço, uma parte desse processo artístico. Ok? Nesse sentido, não tem começo e também não tem fim. Nós simplesmente escolhemos uma parte do processo, abrimos as portas e vamos expor para o público. Vamos dar um exemplo prático. na época da ditadura, cidade de São Paulo, centro. Os artistas performáticos vestiam uma capa amarela e um fone de ouvido. Eles recebiam ordens de uma pessoa que não estava aparecendo, tipo, olhem para o chão, olhem para cima, tirem os seus sapatos e batam no chão. eles recebiam ordens de uma pessoa invisível. Então, eles chegaram, se encontraram num café, conversaram, esses artistas vestiram uma capa amarela, colocaram seus fones de ouvido e recebiam ordens de uma pessoa desconhecida. então, o que que o público via? Via pessoas de capa amarela andando pela rua e fazendo coisas ao mesmo tempo, como tirar o sapato, abaixar, dar pulos, etc. Mas, a intenção era bem maior que isso. Por quê? Porque eles estavam recebendo ordem de uma pessoa desconhecida e aí tinha tudo a ver com a ditadura militar. Ok? Esse é um exemplo, tá? Vamos pesquisar outros exemplos? E aí, gente, nós vamos falar um pouquinho para os nossos alunos sobre o circo. O circo também é estudado na nossa linguagem teatral, mas ele é um pouquinho diferente. Ele tem representação, ele tem palco, o palco é chamado de picadeiro. E o nosso circo, o circo atualmente é mais difícil dos alunos até já terem visto o circo ao vivo. Mesmo porque os ingressos geralmente não são tão baratos assim. Outras vezes, eles veem apresentações de circo na rua. Aí, quantas vezes a gente está parada num farol, no semáforo, e a gente vê o artista circense, porque é um artista circense, artista circense de rua, fazer malabares. Vocês já viram? Já viram fazer malabares, fogo e outras apresentações no semáforo? O nosso aluno está vendo circo. Nós estamos vendo circo, malabarismo, que é uma linguagem do circo. ok? Então, às vezes, o aluno nunca foi numa lona de circo. Ou, às vezes, pode ser um circo muito sofisticado, o circo de soleio, quando havia carnaval no gelo, há um tempo atrás, lá no Ibirapuera. Então, eram apresentações circenses mais sofisticadas. Mas elas podem ser simples, elas podem acontecer na rua. Então, vamos falar para os nossos alunos do circo, dos trapezistas, da moça que anda em cima de uma bola e outros malabarismos interessantes. Vamos falar para os nossos alunos dos malabaristas de circo. Ok? Muito bem. E dos palhaços? O palhaço é uma personagem aonde ele esconde seu rosto original. Devemos tomar bastante cuidado com relação aos alunos dos anos iniciais, porque existem vários filmes a respeito dos palhaços, dos palhaços assassinos, dos palhaços que pegam as pessoas na rua. Alunos dos anos iniciais, eles têm mais medo de palhaço do que alegria com os palhaços, por causa desses filmes e dessa cultura popular. Aqui a Fernanda Vidor está dizendo já trabalhei na escola Mário Alexandre e havia um projeto de circo muito bom. Nossa, gente, se conseguir fazer um projeto de circo na escola, agora é difícil com essa pandemia, mas a gente ia descobrir talentos. os alunos podem fazer malabares, treinar malabares com uma bolinha, joga uma bolinha, pega uma bolinha, joga uma e pega uma, depois aumenta para duas bolinhas, depois três bolinhas, pode ser três limões, três laranjas. E aí a gente vai descobrir que os nossos alunos têm talentos incríveis, tá? Então, tratar da linguagem do circo dentro do tema teatro é totalmente pertinente. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos planejar as aulas com um conteúdo não tão extenso, mas vamos planejar as nossas aulas com um conteúdo rico, rico em pesquisa, rico em contexto e depois rico no fazer, os alunos vão fazer, vão apresentar o resultado dos seus trabalhos, tá? No presencial e no online. Ok? Vamos combinar assim? Outra coisa interessante que nós vamos falar muito mais da próxima vez, contar histórias na escola. contar histórias. Para contar histórias, os professores precisam assistir alguns vídeos de contadores de história. Por exemplo, você está lendo um livro, você lê pausadamente, você olha para os alunos, você muda a entonação da voz, você faz gestos, caretas, você coloca expressão na hora que você está contando história. ouvindo histórias, quem não gosta de ouvir uma história? De chegar, saber qual que é o final, o que aconteceu depois. Se o professor colocar entonação, dramatizar essa história, é legal. Para os nossos alunos dos anos finais, do primeiro ou terceiro ano, nós podemos fazer com eles leituras dramáticas. Vamos pegar trechos de livros ou de poesias e vamos fazer a leitura dramática desses textos. Pegar textos teatrais e vamos fazer a leitura. Ainda não é a representação, não tem o palco, não tem a luz, não tem a roupa teatral, mas tem a entonação da voz, tem o rosto, a expressão facial. E aí, essas histórias ou essas leituras dramáticas, elas são totalmente pertinentes à linguagem do teatro que nós vamos trabalhar no terceiro bimestre. Ok? E assim como podemos ler histórias, podemos ler poesia também. será que os nossos alunos gostam de poesia? Que tal escolher algumas poesias e fazer um charal? Fazer um charal, mesmo o charal à distância ou com afastamento social ou online, é totalmente pertinente. cada aluno escolhe uma poesia, ele vai ler online ou na classe, por exemplo, na classe tem dez alunos, cada um leva uma poesia. Podemos também trabalhar haikai. Vocês já ouviram falar de haikai? Haikai é uma poesia japonesa com três versos, três linhas. procura na internet haikai é com H H A K A I então a palavra haikai começa com H e tem um K procura na internet exemplos de haikai. é um pensamento completo escrito de uma maneira poética e que tem apenas três linhas. Então o pensamento fica completo nas três linhas. Feito o pensamento completo, você pode dar um tema para o seu aluno e ele faz um pensamento através de um poema haikai. E logo em seguida ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o desenho relativo àquela poesia haikai que ele fez. então é um trabalho onde tem o texto de três linhas porque é sempre de três linhas não existe haikai com menos ou mais é três linhas. Então tem o texto com as três linhas depois tem o desenho que complementa essa poesia haikai. Já trabalharam haikai com os alunos? Gente, é bacana dá para você trabalhar pelo celular mandando mensagem dá para trabalhar no WhatsApp dá para trabalhar com haikai. Procura entender um pouco mais sobre esse tema faz umas pesquisas e você vai conseguir trabalhos maravilhosos com seus alunos. Ok? Ficamos por aqui são onze horas da manhã e nós vamos encerrar a nossa gravação muito obrigado da participação desculpem os erros porque nós estamos aqui ao vivo e não tem reedição do que foi dito. Então desculpem os erros. Desejo uma ótima semana para vocês um ótimo retorno das aulas e nós vamos colocar esse trabalho no YouTube para quem não pôde assistir ao vivo. Vamos continuar conversando mesmo quando parar a apresentação e a gravação. Nós vamos continuar com uma conversa entre a gente. Ok? Muito obrigado e até a próxima.